Olá, pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, eu trago a continuidade do nosso jogo de banheiro simples, e hoje eu venho com a peça tampa do vaso, tá? Pra dar continuidade aí ao nosso jogo. A tampa do vaso, ela foi em média aí uns 300 gramas de fio, ela mede 53 cm de comprimento por 43 de largura, tá? Então, é isso. Vamos aos materiais que iremos utilizar pra confeccionar a nossa peça. Bom, pessoal, pra dar continuidade aí ao nosso jogo de banheiro simples, com a tampa do vaso, eu vou usar o barbante marrom número 6. Em média, eu usei aí 300 gramas de barbante. Vou usar agulha pra crochê 4.0 mm. E lembrando que você encontra todos os materiais que eu venho citando aqui nos meus vídeos, é claro, no Armarinho São José. É só você digitar aí na pesquisa do Google www.armarinhosãojose.com.br, faça suas compras e receba aí na comodidade da sua casa. Os preços são bem bacanas e vale a pena conferir. Armarinho São José. Vamos, então, dar início a nossa... Vamos começar nosso trabalho fazendo seis correntinhas. Vem na primeira correntinha que fiz, faço um ponto baixíssimo, formando um anel. Agora, eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas, que significam um ponto alto, mais duas correntinhas para virar. Faço dentro do anel um ponto alto. Faço duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Vamos fazer dessa forma até ficarmos com oito pontos altos intercalados por duas correntinhas. Pronto. Fiz aqui os oito pontos altos intercalados por duas correntinhas, terminei com duas correntinhas, venho na terceira correntinha inicial, faço um pontinho baixíssimo pra finalizar a minha carreira. Agora, eu venho aqui nesse primeiro intervalinho de duas correntinhas, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, e aqui dentro desse espacinho faço mais dois pontos altos. Faço uma correntinha de separação, vou pro próximo espacinho, faço três pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, três pontos altos. Vamos seguir essa repetição por toda a volta do trabalho, e eu já volto com vocês. Pronto, terminei minha carreira, agora eu venho caminhando em pontos baixíssimos até chegar aqui nesse intervalinho de uma correntinha. Aqui nesse intervalinho de uma correntinha, faço um ponto baixíssimo, três correntinhas que significam um ponto alto. Mais um ponto alto, mais um ponto alto dentro do mesmo espacinho, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Então, aqui eu fiz um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha de separação, vou pro próximo intervalinho de uma correntinha, faço novamente outro leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma correntinha de separação, novamente faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo intervalinho. Uma correntinha de separação, novamente aqui faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Agora, aqui eu vou fazer um diferencial, tá? Aqui tem, é um pouquinho diferente, faço uma correntinha de separação, aqui eu tenho os próximos três pontos altos ao lado do leque que eu fiz. Eu venho no terceiro ponto alto, faço um pontinho alto, tá? Aí, eu faço uma correntinha, pulo essa única corrente aqui, venho pro próximo ponto, primeiro ponto dos próximos três pontos altos, faço um ponto alto. Faço uma correntinha e no próximo espacinho aqui, ó, de uma correntinha, eu continuo fazendo os leques. De dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Aí, eu vou fazer o leque até chegar aqui no início, onde eu finalizo com ponto baixíssimo e volto com vocês. Pronto, terminei a minha carreira, finalizei aqui no início com ponto baixíssimo, venho aqui dentro do leque, ó, do primeiro leque, faço três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, entre um leque e outro, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, próximo leque, faço outro leque. De dois pontos altos, dois correntinhas, dois pontos altos. Faço duas correntinhas, entre um leque e outro, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, próximo leque, trabalho outro leque. De dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Faço duas correntinhas, próximo espacinho do leque, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, aqui no próximo leque, trabalho dois pontos altos, Duas correntinhas, duas correntinhas, dois pontos altos. Agora, aqui, eu faço uma correntinha, ainda aqui no leque, eu venho aqui no último ponto do leque, eu tenho o primeiro e o segundo ponto. No segundo ponto, eu faço um pontinho alto. Uma correntinha, próximo ponto, ó, pulo aqui uma correntinha, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo essa correntinha, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo essa correntinha, venho aqui no primeiro ponto do próximo leque, ó, faço um pontinho alto. Uma correntinha, agora eu venho pro meio do leque e sigo fazendo a mesma repetição que eu fiz aqui deste lado. Faço deste lado também e finalizo aqui no início com um ponto baixíssimo e já volto com vocês. Pronto, terminei. Agora, eu venho no meio do leque novamente, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, que significa um ponto alto, e mais um ponto aqui. Aí, eu faço duas correntinhas e mais dois pontinhos altos. Faço seis correntinhas, três, quatro, cinco, seis, passo pro próximo leque e faço outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Faço seis correntinhas, passo pro próximo leque e faço outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, passo pro próximo leque, faço outro leque. De dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Agora, aqui, eu faço uma correntinha, ainda no mesmo leque, ó, eu venho no último ponto deste leque, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, já venho aqui pro próximo leque, ó, no primeiro ponto do leque, faço um ponto alto. Uma correntinha, aí já venho pro leque e sigo a mesma repetição. Leque sobre leque, intercalado por seis correntinhas. Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho e já volto com vocês. Agora, nessa carreira, eu vou trabalhar um pontinho alto sobre cada ponto. Aqui, ó, tem os dois pontos do leque, vou trabalhar um ponto alto sobre cada um deles, ó. Aqui nas duas correntinhas do leque, trabalho dois pontos altos também, ó. Aqui nos dois pontos altos do leque, trabalho dois pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto. Aqui eu tenho as seis correntinhas, a seguir eu trabalho um pontinho alto sobre cada correntinha, ó. E assim eu vou fazer até chegar aqui, ó, nessa parte, nesse último leque, tá? No caso. Antes de chegar aqui no ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, eu vou trabalhar os pontos altos até chegar nessas seis correntinhas, antes do leque, do último leque aqui, e já volto com vocês. Pronto, eu cheguei aqui no último leque, ó, eu fiz aqui os seis pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis nas correntinhas. Aqui eu pulo esses dois pontos do leque, já venho pro meio do leque e faço outro leque, normalmente. Faço dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha de separação, venho aqui no último ponto deste mesmo leque e faço um ponto alto, ó. Aí, faço uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aqui eu sigo normalmente, fazendo aqui esses quadradinhos de um ponto alto, uma correntinha. E do outro lado, a gente vai seguir a mesma repetição e já volto com vocês. Pronto, terminei minha carreira, e agora, eu vou subir três correntinhas, e novamente, vou trabalhar um pontinho alto sobre cada ponto, até chegarmos aqui, ó, no leque, tá? Antes de chegar aqui nos quadradinhos. Então, eu vou fazer até chegar aqui e já volto com vocês. Pronto, eu cheguei aqui, ó, antes do meu leque, só que agora, nesse primeiro ponto do leque, eu vou fazer também um pontinho alto, tá? Aí, eu já passo aqui pro meio do leque, faço dois pontos altos. Aqui, pessoal, fiz um pontinho alto sobre cada ponto, normalmente, tá? Até chegar aqui no leque. Aí, eu faço duas correntinhas e dois pontinhos altos no mesmo intervalinho. Agora, eu faço uma correntinha, aqui, ó, no último ponto do leque, faço um ponto alto. Aí, faço uma correntinha, próximo pontinho alto, faço um ponto alto. Aí, é só seguir a mesma repetição, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Aí, eu já volto com vocês. Pronto, terminei minha carreira. Agora, eu vou subir, ó, três correntinhas. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no próximo ponto, faço um ponto alto. Então, eu fiz aqui quatro grupinhos de dois pontos altos, sem pular nenhum ponto de base, intercalados por uma correntinha, tá? Aqui nós estamos bem no meio do trabalho, ó. Agora, a partir daqui, eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo ponto, faço um ponto alto. Próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Agora, vamos seguir essa repetição fazendo dois pontos altos, pulando um ponto de base, intercalados por uma correntinha, até chegar aqui no leque e já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, ó, e antes de chegar no leque, eu pulo um ponto alto, venho no último ponto alto antes do leque, faço um ponto alto. E no primeiro ponto alto, e no primeiro ponto alto do leque, faço um ponto alto, tá? Desta forma, aqui, ó. Agora, eu faço uma correntinha, venho pro meio do meu leque, faço outro leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço uma correntinha, aqui no último ponto do mesmo leque, faço um pontinho alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. E aí, assim, a gente vai seguir por toda a volta do trabalho, e aqui a gente vai fazer a mesma repetição. Sempre pulando um pontinho de base aqui do outro lado, tá? Até chegar aqui no início do trabalho. Voltando ainda nessa carreira, os últimos dois conjuntinhos de dois pontos altos que fiz, eu não pulo nenhum ponto, tá? Eu já fecho aqui, ó, deixando sem pular nenhum ponto, só nesse último deste lado. E finalizo com um ponto baixíssimo. Então, a gente ficou com cinco grupinhos de dois pontos altos, tá? Intercalados por uma correntinha, sem pular nenhum ponto aqui de base. Que fica bem no meio aqui do trabalho, tá? Se você observar. Aí, ficamos, então, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez conjuntinhos de dois pontos altos deste lado, e dez desse outro. E cinco aqui em cima, sem pular nenhum ponto de base. Os das laterais, eu pulo um ponto de base, tá? E aqui do meio, não. Então, ficou dez conjuntinhos pro lado, dez pro outro, e cinco grupinhos aqui em cima, sem pular nenhum ponto de base. Agora, na nossa próxima carreira, eu vou subir três correntinhas, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aqui, no intervalinho de uma corrente, eu faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. Aqui, eu tenho os dois próximos pontos altos, trabalho um ponto alto sobre cada ponto. E no intervalinho de uma corrente, eu trabalho dois pontos altos no mesmo intervalinho. Então, vamos trabalhar dessa forma, até chegar aqui, ó, no leque, aqui embaixo, e eu já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no leque, ó. Antes do leque, eu tenho uma correntinha, eu fiz os dois pontos altos, normalmente. Normalmente, eu já passo pro leque, ó, pro meio dele, e faço outro leque, normalmente, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha de separação, venho pro último ponto do leque, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Aí, eu faço aqui, ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha. E aqui no leque, eu faço leque sobre leque, e sigo fazendo a mesma repetição aqui do outro lado, até chegar aqui no início, novamente. Pronto, pessoal, terminei toda a minha carreira. Agora, aqui, ó, a gente vai subir três correntinhas, e no mesmo intervalinho, eu vou fazer mais um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Nessa carreira, a gente sempre vai fazer conjuntinhos de sete pontos altos, sendo que no terceiro ponto, eu faço mais um ponto, dando aumento. Diane, mas aqui só tem quatro pontos. Sim, eu vou completar os sete pontos quando eu tiver terminando essa carreira do lado de cá, tá? Vai ficar faltando, então, três pontos. Porque são quatro, cinco, seis, sete, tá bom? Então, vamos lá. Aí, eu faço uma correntinha de separação por um ponto de base. No próximo ponto, faço um pontinho alto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, faço um aumento. Aí, no próximo, faço um ponto alto. Faço um ponto alto, faço um ponto alto. Tá? Sempre sete pontos altos, sendo que no terceiro ponto, eu faço um aumento, tá ok? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faço uma correntinha, eu pulo um ponto de base, novamente. Um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, faço um aumento. Próximo ponto, faço um ponto alto, próximo ponto, faço um ponto alto, e próximo ponto, faço um pontinho alto. Vamos seguir fazendo essa repetição, pessoal, até chegar aqui no leque do canto e eu volto com vocês. Pronto, fiz aqui o último grupinho, antes de chegar no leque. E antes de chegar no leque, sobraram um, dois, três, quatro pontos. Depois desses quatro pontos, é o leque. Então, eu vou fazer uma correntinha, eu vou pular dois pontinhos de base, aqui, antes de chegar no leque. Aí, eu venho aqui no terceiro ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um pontinho alto, ok? Aqui, ó, no primeiro ponto do leque, faço um ponto alto. E aqui no segundo ponto do leque, faço um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com quatro pontos altos, eu pulei dois pontos aqui, como eu falei pra vocês, depois do último conjuntinho de sete pontos altos, antes de chegar no leque. Aqui no meio do leque, eu faço dois pontos altos. Aqui, então, nós vamos ficar com seis pontos altos, tá? Aí, eu faço duas correntinhas, dentro do leque, faço mais dois pontinhos altos. Aí, eu faço uma correntinha de separação, pulo um ponto do leque, no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aí, aqui, vamos seguir normalmente, eu fazendo um ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha. Só aqui, que teve um pouquinho de diferença. Aí, aqui na curvinha, você vai fazer da mesma forma que fizemos aqui deste lado, tá bom? Até chegar aqui em cima. Pronto, terminei minha carreira. Vou subir aqui, ó, três correntinhas, que significam um ponto alto. Próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Eu não vou trabalhar esse último ponto. Aí, eu faço uma correntinha. Aqui no meio dessa única corrente, faço um pontinho alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base. No segundo ponto, faço um ponto alto. Próximo ponto, faço um ponto alto. Próximo ponto, faço um pontinho alto. Próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Deixo de trabalhar esse último ponto. Aqui nessa correntinha, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto, já vou pro segundo. E sempre trabalho cinco pontos altos, deixando de trabalhar o primeiro e o último. Vamos fazer assim, até chegar aqui, ó, no leque e já volto com vocês. Pronto, eu cheguei aqui, ó, nesses pontos do leque. Eu pulo o primeiro ponto, venho pro próximo, faço um ponto alto. Aí, eu trabalho um pontinho alto sobre cada ponto, até chegar no meio do leque, ó. Três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. No meio do leque, faço dois pontos altos. Aí, eu faço duas correntinhas, faço mais dois pontos altos no meio do leque. Aí, eu faço uma correntinha, pulo um ponto do leque, no último ponto ainda do leque, faço mais um pontinho alto. Aí, faço uma correntinha, próximo ponto, um pontinho alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Vamos trabalhar assim, até completar toda a volta com a mesma repetição e já volto com vocês. Pronto, terminei mais uma carreira. Vamos subir aqui três correntinhas. No próximo pontinho alto, faço um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha. Aqui, neste único ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois, uma correntinha e dois pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um pontinho de base, no próximo ponto, ó. Faço um ponto alto. Aqui em cima dos cinco pontos altos, agora, eu vou fazer três pontos altos, tá? Então, eu vou deixar de trabalhar o primeiro e o último. Aí, eu faço uma correntinha, aqui no único ponto alto, eu faço um leque de dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Vamos seguir assim, até aqui, ó, nesse pedacinho do leque, aqui nesses pontos, tá bom? Bem na curvinha aqui, eu já volto com vocês. Pronto, terminei aqui, ó, cheguei aqui na parte dos pontos, bem da curvinha, junto com o leque. Aí, eu, então, faço aqui, ó, uma correntinha, pulo um ponto de base, aí, eu faço aqui um ponto alto sobre cada ponto, até formar três pontos altos, ó. Faço uma correntinha, pulo dois pontinhos de base, no último ponto aqui do leque, ó, faço um ponto alto, e aqui dentro do meu leque, faço mais dois pontinhos altos. Então, fiz aqui, ó, pulei o primeiro ponto, fiz três pontos altos, um ponto sobre cada ponto, fiz uma correntinha de base, pulei dois pontos aqui, ó, de base, e no último ponto do leque, fiz um pontinho. No meio do leque, fiz dois pontos, aí, eu faço duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo intervalinho. Aí, faço uma correntinha, pulo um ponto do leque, no último ponto, faço um pontinho alto. E aí, é só seguir essa mesma repetição dos quadradinhos aqui, ó, e do outro lado, a mesma coisa, tá? Então, até chegar aqui no início. Então, vamos terminar e já volto com vocês. Pronto, pessoal, terminei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui esse fio. Depois, eu escondo direitinho. Vou virar aqui pra parte dos quadradinhos, eu venho no meu leque, e eu vou colocar aqui esse fio. Bem aqui no meio deste leque. Então, eu vou subir aqui, ó, três correntinhas, e mais uma correntinha para virar. Vem aqui, ó, no último ponto alto do leque, faça um ponto alto. Só isso. Aí, agora, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha, tá? Indo e voltando aqui, trabalhando os quadradinhos. Vou fazer isso por cinco carreiras. Trabalho ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha. A partir desta carreira, eu conto cinco carreiras. Uma, e depois, mais quatro carreiras, tá bom? E aí, arremato o fio e já volto com vocês. Pronto, pessoal, terminei as minhas cinco carreirinhas aqui em quadradinhos, ó. E ficou desta forma aqui. Agora, a gente já vai fazer o acabamento, tá? Até chegar aqui, ó, no leque, eu vou fazer pontos picô. Eu faço três correntinhas. Aí, eu venho na primeira correntinha, faço um ponto baixo. Aí, você pula um espacinho, ó, e faz um pontinho baixo. Já sobe três correntinhas novamente. Venho aqui na primeira correntinha, faço um pontinho baixo. Aí, pulo um espacinho, faz um ponto baixo novamente. Três correntinhas, venho aqui na primeira correntinha, ó, faz um pontinho baixo. Aí, você pula um espacinho, faz um pontinho baixo. Vamos fazer até chegar aqui no leque? E eu já volto com vocês. Pronto, fiz aqui os picôs, ó, aqui na lateral. E depois, também, a gente vai fazer aqui em cima e aqui na outra lateral também, tá? Só picôs. Agora, aqui, no restante, é um pouco diferente. Eu venho aqui no primeiro ponto do leque, ó, da lateral. Faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho na primeira correntinha, faço um ponto picô. No próximo ponto alto, faço um pontinho alto. Uma correntinha, venho aqui no primeiro, segundo ponto dos três pontos altos a seguir, faço um ponto baixo. Uma correntinha, venho aqui no primeiro ponto alto do meu leque, ó, faço um ponto alto, um picô. No segundo ponto alto, faço um ponto alto, um picô. Pulo aqui, só uma correntinha, vou pro próximo ponto alto, faço um ponto alto, vai ficar assim, ó. Quatro pontos altos intercalados por picô, tá? Por três picôs. Faço uma correntinha, vou aqui pro próximo, pro segundo ponto dos três pontos altos, ó, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e, novamente, sigo essa repetição aqui do leque, tá? Então, vou fazer desta forma por toda a volta do trabalho, até chegar aqui, ó, e aí, aqui é só picôs que nós vamos fazer e já arrematar o fio pra gente fazer a parte de dentro, então, da nossa tampa do vaso. Pronto, terminei, então, aqui toda a volta, já arrematei o fio. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo do encaixe, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou pular essas duas carreirinhas e na terceira carreira, mais ou menos na metade aqui, ó, do trabalho, eu vou inserir o fio. E aqui, eu vou subir, ó, três correntinhas, que significa um ponto alto, mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, tá? Aí, eu vou pular aqui, ó, um espacinho de forma que fique bem retinha, tá, ó, na mesma carreirinha, faço um ponto alto, ó, vai ficar assim, ó, como se fosse uma telinha, tá, ó? Aí, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, pulo um espacinho novamente, ó, e faço um ponto alto. A gente vai fazer como se fosse telinhas, ó, que fiquem bem retinhas, tá? Não fiquem engrovinhadas e nem muito cedidas. Então, novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, aí pulo um espacinho novamente, ó, na mesma carreirinha, faço um pontinho alto, ó. E aí, a gente vai fazer assim, ó, por toda a volta, até chegar lá na outra metade, mais ou menos na mesma direção daqui que a gente começou, tá? E aí, eu já volto com vocês. Pronto, terminei toda a curva aqui, até chegar mais ou menos na mesma direção, aí eu viro o trabalho, ó. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Aqui, novamente, eu vou subir três correntinhas, que significa um ponto alto, e mais seis correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Próximo ponto alto, faço um pontinho alto. Seis correntinhas novamente. Duas, três, quatro, cinco, seis. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Nós vamos trabalhar indo e vindo, ó, nessa carreira eu fiz um ponto alto, seis correntinhas. Nas próximas duas carreiras, eu faço cinco pontos altos e, aliás, cinco correntinhas e um ponto alto. Aí, depois, nas próximas duas, quatro correntinhas, um ponto alto. Depois, três correntinhas, um ponto alto. A gente vai fazer de duas em duas carreiras, em cada ponto, até ficarmos com duas correntinhas e um ponto alto, e eu já volto com vocês. Pronto, terminei aqui o encaixe do lado de dentro, ó. Já fiz até aqui um cordãozinho. Então, você vai pegar, ó, deste outro lado aqui. Vou fazer, vou colocar aqui o fio, ó, na outra beiradinha, e vou fazer 30 correntinhas. Faço 30 correntinhas e depois desço fazendo pontos baixos até chegar aqui, tá? E eu já volto com a peça finalizada pra mostrar pra vocês como é que ficou. E aí